Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Ramon Couto e sou engenheiro responsável pelo ISCOIMBRA da EBM. Hoje a gente já finalizou toda a fundação da Torre, que é esse contínuo monitorado, e já estamos dando andamento na fundação da periferia, que é em Tubulão. Do caminho crítico, hoje a gente está atacando os pilares do térreo em trecho, e os blocos do térreo em outro trecho, para consecutivamente a gente concretar a laje do térreo dentro desse mês ainda. Hoje a gente pode dizer que o ISCOIMBRA está a todo vapor, a gente está conseguindo seguir o nosso cronograma planejado e a tendência é a gente continuar assim até a entrega da obra. Um forte abraço! Legenda Adriana Zanotto